Fala Danilo. Fala Matheus, tudo bem? Tudo certo, cara. Tudo bem também, graças a Deus. E aí? Tô aqui parecendo um bicho já com esse cabelo, bicho. Não tem nem cabeleireiro aberto pra cortar cabelo mais. Somos dois. Eu só dou uma disfarçada aqui na live. Aqui no Instagram tá tudo lindo, mas na vida real, meu amigo. Eu tô quase um meme já. Eu tô quase um meme já. Vai dar certo, né? E eu tô no esquema aqui, tô no esquema Jornal Nacional. A galera tá achando que eu tô de camisa aqui, etc., mas eu tô de short chinelo aqui. Eu só não tô hoje porque eu já saí hoje, senão eu estaria também. Tô no esquema Jornal Nacional total aqui. Exatamente, tem que ser. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todo mundo. É um prazer. Queria agradecer aí o Matheus pelo convite. Vamos falar de um tema bastante interessante, que é patologia, né, Matheus? Você quase não fala sobre isso. Pois é. Estão falando aí com um dos melhores... Estão vendo e vão escutar aqui um dos melhores e maiores especialistas em patologia do Brasil. Além de ser meu amigo, meu amigo pessoal ainda. E acredito que também tem aí o mesmo intuito que o meu, que é levar conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possíveis, para a gente melhorar um pouco a performance das nossas obras no Brasil. E a patologia vem bem a calhar. A gente discute bastante sobre esse assunto. Então, nada mais, nada menos do que uma excelente oportunidade para a gente falar aí sobre patologias. E ainda falar também sobre patologia em parede concreto, né, Matheus? É isso. Exatamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone. Eu sou engenheiro civil. Tenho mestrado em estruturas e construção civil. E atuo aqui no mercado de Brasília, na área de patologia, como o Danilo já definiu, na área de engenharia e diagnóstica. Basicamente, o nosso forte hoje aqui da empresa Temporia Engenharia, que eu sou sócio e diretor técnico, é a área de laudos, né? Então, principalmente a área de laudos, mas trabalhamos na área de manutenção, fiscalização, tá? Tem uma série de serviços que a gente presta, principalmente nas áreas aí condominial, área comercial também, tá? Então, tem um pouquinho de atividades aí que a gente desenvolve aqui em Brasília, tá? Então, para quem não me conhece, então aí já me apresentei. Legal, legal, excelente, excelente, Matheus. Matheus, conta aí para a galera como é que está aí em Brasília, como é que está nessa crise, como é que está a situação? Como é que está o seu trabalho, como é que você tem se relacionado em relação a isso? Então, aqui, assim que começou o burbulhoço todo, né? O governador já foi um dos primeiros do Brasil a mandar parar tudo. Foi um dos primeiros. Se não me engano, até foi o primeiro. Então, meio que ficou aquela semana de incerteza, as obras deram uma parada, só que ficaram poucos dias. Depois já liberou a obra, hoje a obra está liberada e algumas atividades estão proibidas, mas a obra hoje aqui não está proibida. Pode acontecer. Por decreto está escrito que pode acontecer, a obra não está paralisada. É uma atividade essencial. Exatamente. Ele não restringiu a obra de infraestrutura, não. Qualquer tipo de obra está liberado aqui. A minha atividade em específico, ela é uma atividade essencial também, embora não esteja listada lá, né? Porque a atividade aqui de laudos, etc., principalmente envolve muito risco, né? Então, eu não posso deixar um cliente esperando, por exemplo, se ele corre o risco de um colapso. Então, são serviços que demandam ações imediatas e análises imediatas. É uma emergência, né? Exatamente. Então, a gente está trabalhando, claro, evitando ao máximo saídas. Hoje mesmo eu saí, saí com máscara, álcool em gel e tudo que tem direito, mas estamos evitando. Então, a gente só sai em último caso. Por exemplo, se eu tenho que... Hoje as inspeções que a gente faz estão mais envolvidas em áreas comuns e áreas que não sejam muito fechadas e que tenham pessoas. Então, no geral, se tem pessoa e a área é mais fechada, a gente não está entrando nesse período agora. Mas, assim, estamos trabalhando. Não está normal, obviamente, mas está dando para tocar nesse período. Tá, eu entendi. E aí, como é que são as coisas? É, é o primeiro que nós sentimos aí, como eu atuo com consultoria também, só que eu atuo no Brasil todo, tem algumas consultorias, a maior parte dos meus negócios são onlines, mas a gente sente muita diferença de interpretação e de Estado para Estado, né? A maioria dos Estados estão com a Constituição Civil funcionando, salvo algumas exceções que estão com restrições de obras específicas, tipo obras de interesse social, obras públicas. Há ainda algumas diferenças entre decretos municipais e decretos estaduais, mas as obras, por exemplo, Minas está rodando, Goiás não. E aonde está rodando, a gente está seguindo as recomendações da OMS, que é afastar as pessoas com idade de risco, escalonar os horários de almoço, o próprio Romulo aí de Brasília comentou aqui, escalonar os horários, verificar um pouco como esses funcionários estão chegando até a obra, todo mundo com máscara, álcool em gel e trabalhando bastante pesado a conscientização da segurança do trabalho, aumentou aí o número de DDSs, DDS para quem não sabe é Diálogos sobre Segurança do Trabalho, é uma conversa quase diária com todos os colaboradores e nesse papel de se conscientizar. Apesar de eu, Danilo, estar um pouco preocupado com a questão dos insumos, porque vão alterar. E eu falando de parede concreto, por exemplo, se acaba a brita, acaba o concreto e aí acaba a parede concreto. Então, e a gente, por exemplo, obras com equipamentos alugados, quando eu não tenho a forma própria, eu tenho a forma alugada. Como é que está isso? A gente ainda não está entendendo como é que vai ser, se a gente vai conseguir boas renegociações ou não. Mas o foco ainda principal é na vida do trabalhador. Fizemos uma conversa, fizemos assim, nas obras que eu participo e tenho maior interferência. Eu dei o meu papel de consultor ou até de sócio em algumas situações, em resguardar a vida desses profissionais. Garantir, mesmo dos terceirizados, na medida do possível, se a gente conseguir manter a sustentabilidade deles. O sustento, eles estão trabalhando ou não. Acho que esse é o principal ponto. Vamos nos preocupar com a vida e depois vamos analisar, falando assim meio no clichê barato aqui, mas vamos analisar como é que a gente vai tocar no futuro. Sim, hoje eu acho que eu não consigo dizer como é que vai ser, daqui para frente e etc. Mas estamos lutando, estamos batalhando, estamos enfrentando as coisas e a gente tem tudo para sair de lá. Mas eu acho que também a retomada deve demorar um pouco e, além de demorar, ela deve ser bem gradativa. Vai estar todo mundo com pouco dinheiro, com pouco fluxo de caixa, vai ter que ter uma injeção de dinheiro na economia, no setor produtivo especificamente, para a roda começar a girar. Isso até refletir lá no meu canteiro demora um pouco. Mas nós estamos lutando aí com todas as armas, não vamos nos desanimar. Caiu aí? Caiu o suporte, não voltei. Nós não vamos nos desanimar e vamos enfrentar da maneira que tem que ser e vamos para frente. Temos que ser resilientes o máximo possível, mas é uma situação mega difícil e nunca ninguém imaginou passar por isso, obviamente. Mas vamos lá. Vai passar, vai passar, está passando. Vai passar. Me fala aí do seu livro. Pronto. Acredito que boa parte aqui das pessoas saibam, mas semana retrasada. Um abraço para o Vinícius aqui do Fundações Sem Complicações. Está entrando uma galera aqui, o Renato Sá, que entrou. Um abraço para ele. Gil Deon Sena, do Momento Engenharia, que inclusive é autor do livro comigo. Então, semana retrasada, a gente lançou um livro, né? Eu, Carim, do Construção Civil, o Gil Deon, do Momento Engenharia, a Natália do Recuperando Estruturas, a Laís e a Ana Paula, que são outras autoras. A gente lançou um livro de Patologia das Construções. O livro foi já, está sendo um sucesso de vendas. Então, a gente chegou a um número expressivo de exemplares vendidos. Só na primeira semana, a gente vendeu mais de 500 exemplares. Que legal. E nas outras semanas, a gente está chegando já a quase mil exemplares vendidos no total. E o livro era de Patologia das Construções. Então, a gente abordou de maneira bastante completa, que é uma coisa que a gente não via em literatura ainda, livros que abordavam a patologia, digamos, do pé do edifício até lá em cima. Então, a gente tem um capítulo lá, introdutório, e começa depois. Patologia de fundações, patologia da estrutura de concreto, patologia de alvenaria, patologia de revestimentos, patologia de coberturas e impermeabilização e técnicas de inspeção e diagnóstico. Onde eu fecho lá esse capítulo último, por exemplo, com um roteiro de inspeção predial, ensinando as pessoas a fazerem a inspeção predial. A gente tentou também trazer inovações nesse livro. Então, por exemplo, o cara está lá lendo, aí ele vai ter uma foto. Vamos supor, fazendo um ensaio lá de carbonatação usando a fenófila e ainda. Só que aí do lado daquela foto tem um QR Code. Aí, quando ele abre aquele QR Code, ele cai em um vídeo meu, fazendo o ensaio, explicando como que é o ensaio. Então, tem muita coisa assim no livro. Caramba! Excelente essa ideia aí. Muito material extra. Exatamente. A gente teve essa ideia durante o desenvolvimento. E no final de cada capítulo tem um QR Code, que a gente retroalimenta esse QR Code semanalmente com os materiais atrelados àquele tema, que são as nossas postagens e os materiais que a gente já gera nos nossos perfis. Então, é um livro infinito. O livro não acaba, na verdade. Parabéns. Parabéns. Excelente a ideia. Eu conheço pessoalmente você e o Karim. São meus amigos, né? Estou, além de tudo, estou mega orgulhoso desse trabalho de vocês. Estou também... A galera está falando. Estou esperando chegar. Também estou esperando chegar o meu aqui. Eu sei que já foi encaminhado. Estou esperando também. Estou esperando. E vou, com certeza, consumir bastante esse conteúdo, que é uma coisa que eu acho, sim, que sempre pega, né? A gente aprende muito construir, mas a gente não aprende muito, depois que deu o problema, falando de uma maneira leiga, quais são... como é que a gente conserta. Eu mesmo consulto você direto, direto sobre isso, para falar sobre... discutir ideia. E a gente até discutiu semana retrasada. Não, semana retrasada, acho que mês passado, uma patologia que estava no nosso corpo. E, bom, excelente oportunidade aí, pessoal, o livro. Mas ele também não é um livro para quem está apenas querendo seguir a carreira de perito, alguma coisa assim. Ele é um livro sobre patologia. Exato. Eu sempre falo isso aqui nas minhas redes, né? Primeiro, o pessoal está perguntando onde compro. O livro foi lançado em parceria com a Editora 2B, tá? Mas o link de compra tem no meu perfil. Então, se você for lá na minha Bios, Stories, sempre tem esse link. Ou do Conselho Civil, ou do Momento Engenharia, tá? Tem os links lá para a compra do livro. O livro, gente, ele não é... Assim como a área, já vou aproveitar o gancho aqui para falar dessa área de engenharia e diagnóstica, não é só para quem trabalha com patologia, né? Então, por quê? Se você é projetista, é importante você entender a patologia daquilo que você projeta para que você projete para evitar as manifestações patológicas. Então, quando eu falo entender a patologia, é entender o estudo do problema, porque a patologia é o estudo do problema. A manifestação patológica é o problema. Se você é construtor, você precisa entender os problemas que você pode ter para que você execute de maneira a evitá-los. E aí, se você trabalha com manutenção, eu não preciso nem dizer, porque você vai trabalhar com problema. O meu dia a dia, por exemplo, é trabalhar para resolver problemas. Então, cada dia é um problema mais cabeludo do que o outro. E o legal e o que me apaixona dessa área, que graças a Deus hoje eu trabalho com aquilo que eu sou apaixonado, é que cada dia é um problema novo, né? Que às vezes eu chego e eu não sei a solução inicialmente, só que ali eu vou estudar, vou desenvolver ali o que tem e eu vou chegar numa solução para aquele problema, né? Então, essa é a ideia. Assim como o livro não é só para quem trabalha com patologia, a área da engenharia diagnóstica é isso. É importante que todos entendam, pelo menos, o mínimo dessa área para que se evitem os problemas das nossas construções. É aquilo que você prega bastante aí sempre também. E aí, vinculando com o sistema de parede de concreto, você sempre fala muito que parede de concreto não é só para fazer casinha. Concordo plenamente, parede de concreto não é só para casinha, minha casa, minha vida, mas eu acho que vem acalhar aqui um dado muito importante. Eu já falei várias vezes sobre esse dado aqui nas minhas redes, que a gente vincula aqui com os problemas de parede de concreto, que é o seguinte, a Controladoria Geral da União, o CGU, ela emitiu um relatório em 2017, onde foram analisados 688 empreendimentos, minha casa, minha vida. E aqui, quando a gente fala de empreendimentos, a gente lembra que um empreendimento é composto, às vezes, por milhares de unidades, vários blocos. Então, um empreendimento não é um único bloco, são vários blocos, por exemplo. E nesses 688 empreendimentos, eles chegaram à conclusão que quase 49%, 48% e uns quebradinhos, o projeto era diferente do executado, em algum ponto. Então, o projeto não era igual ao executado. E os maiores problemas encontrados eram fissuras e infiltrações. Então, isso dentro do âmbito Minha Casa Minha Vida. Mas isso reflete total no que eu vejo hoje também. Nesse relatório da CGU, você lembra o quanto era em dinheiro? O quanto significava isso? Não lembro, mas tem lá em valores. Eu acho que, se for esse relatório que você está falando, eu tenho quase certeza. Viu, galera? 1,7 bilhões de reais gasto em pós-obra do Minha Casa Minha Vida. 1,7 bilhões. Vale aí apontar alguns itens, viu, Matheus? Minha Casa Minha Vida vem de 2009 para cá. Então, é um programa que já tem 11 anos. A parede de concreto é uma das soluções construtivas, além da convencional, talvez a mais utilizada, por conta da larga escala. Isso é um ponto também. O outro ponto é, a maior parte das patologias são ligadas à infiltração e à fissuração. E essa questão do projeto eu acho fantástico, fantástico. Porque se a gente fizer uma correlação com qualquer outro mercado, imagine você comprando um produto pela internet, que quando o cliente vai comprar, ele também não vê o produto. Ele compra o imóvel na planta. Então, é como se ele fosse, ele está vendo a foto, ele está vendo o prospecto, está vendo o memorial descritivo, está vendo o tamanho, está vendo as características técnicas e tal. Mas faça aí uma correlação na sua casa aí. Se chega um produto diferente do que você comprou. Agora, você imagina, falando tecnicamente na engenharia, é exatamente isso que aconteceu. 49% é diferente do projeto. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico triste. Eu fico triste porque em pleno século, em pleno 2017, 2018, isso não era para estar acontecendo. Mas eu fico feliz também porque abre um espaço absurdo para todo mundo entender que precisa melhorar e abre um leque de mercado de trabalho. Se eu tenho um problema, eu preciso resolver. Base da engenharia. Se tem um problema ali, eu preciso solucionar. Acabou. Então, a gente parte desse princípio aí. Sem dúvida nenhuma, é importantíssima essa análise aí, Matheus. Muito bem colocado. Pois é. E, assim, claro, esse relatório não envolveu só a parede de concreto. Então, está falando do Minha Casa Minha Vida. Então, até para quem não sabe aqui, a norma de desempenho, ela surgiu muito no contexto do Minha Casa Minha Vida. Sim. E toda essa avaliação que começou a ser feita depois, por quê? Falando aqui principalmente, por exemplo, da caixa, as pessoas começaram a ter problemas nas casas e as pessoas faziam o quê? Procuravam a caixa. Só que a caixa só financiava. Então, a caixa não era quem construía. E aí, teve uma união ali, digamos, entre caixa, na época, o Ministério das Cidades, que hoje foi dissolvido em secretaria, em outro ministério, e veio a revisão da norma de desempenho. Porque muita gente não sabe. A norma de desempenho já tinha uma versão dela de 2008. Só que a versão de 2013 veio mudando muita coisa. Tanto é que, se você olhar, a versão de 2013, a primeira versão que saiu, ela se limitava a edificações verticais de até cinco pavimentos, que é muita tipologia que você encontra em Minha Casa Minha Vida. Só que aí, depois, caiu essa revisão, que hoje limita, na verdade, só edificações residenciais. Não tem mais a limitação de até cinco pavimentos. Então, a ideia principal da norma veio dessa aplicação, principalmente. Sim. E aí, vale ressaltar, para quem está escutando a gente agora, a norma brasileira de parede de concreto, que é a 16055, ela é de maio de 2012. A norma de desempenho, a revisão da norma de desempenho, ela é de 2013. Para entrar em vigor, obrigatoriamente, até 2015, né, Matheus? Acho que é isso, em todos os setores. Então, começaram a aparecer as manifestações patológicas e mudou muita coisa. Para você entender também, Matheus, hoje, qualquer primeiro empreendedor, qualquer construtor que vai fazer a sua primeira obra em parede de concreto, em função dessas patologias, e falando bem abertamente aí, em função da galera ter feito muita cagada na parede de concreto, a Caixa obriga duas coisas. A Caixa obriga que o engenheiro residente responsável pela execução daquele empreendimento já tenha um acervo técnico de execução de obra de parede de concreto. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que pouca gente sabe, muita gente se confunde. Até a própria Caixa se confunde. Existe uma normativa interna da Caixa que ela exige, para a primeira obra de parede de concreto, uma consultoria de monitoramento do sistema. Uma empresa especializada em monitoramento com CATE, com certidão de acervo técnico, comprovando que ela já executou o monitoramento. Não executou a obra. Ela executou a consultoria de monitoramento. Vou fazer um jabá aqui agora. A minha empresa é habilitada para fazer isso. Só que olha como que é. Há diferenças de interpretações dessa normativa interna de superintendência para a superintendência da Caixa Econômica. Tem algumas superintendências que acham que essa consultoria é apenas o laudo do laboratório de rastreabilidade do concreto. Olha que loucura. É apenas o relatório do rompimento dos corpos de prova. Ou ali e tal. Não, não é. É uma consultoria externa. Sem o relatório dessa consultoria, a empresa não recebe. Hoje, algumas das Caixas Econômicas até me indicam. Porque, globalmente, tem pouca gente que faz no Brasil. É uma excelente oportunidade de mercado. Não é difícil de comprovar. Falando especificamente da norma de desempenho, principalmente... E ainda tem a certificação para a construtora que vai pedir financiamento para construir do TPQPH. Não, obrigatório. Obrigatório. E a gente tem que melhorar a qualidade também. Dependente da parede concreto ou azul. Antigamente, era só se cadastrar para a primeira obra. Hoje, não. Ela já exige o nível A para ser contratado. Então, houve uma preocupação. E isso também vai obrigar que todos os materiais que sejam comprados estejam listados como materiais certificados pela NBR. Tal, 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 tal. Aqueles que não são, porque tem algumas classes de materiais que não são, é obrigatório apresentar para a Caixa Econômica o relatório de ensaios para o atendimento à norma de desempenho. Exato. Além do mais... Que os materiais sejam comprados de fornecedores qualificados lá do PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade, que tem os fornecedores aprovados a nível Brasil. Então, o cara que está executando, ele vai ter que comprar daqueles fornecedores qualificados. Aí tem toda uma discussão também nesse sentido. Por quê? Às vezes, você não tem um fornecedor qualificado perto de você. Aí você compra de um fornecedor lá longe para caramba para conseguir trazer de um fornecedor, você paga mais caro um frete, etc, etc, etc. Além dos gastos ambientais envolvidos nesse negócio todo. Exatamente. Além do que? Não são todas as classes de materiais que tem PSQ. Exato. E aí, as que não tem, a Caixa exige que eu apresente os ensaios. E esse ensaio tem que ser feito por uma instituição técnica avaliadora competente. Focombar, IPT, etc. Bom... Só uma curiosidade do PSQ, Daniel. Não sei se você já viu esse número. Vou trazer um dos piores aqui. Se você pega... Então, para quem não sabe PSQ, se você digitar no Google aí, PSQ, PPQPH, você cai no site lá. Lá você vai ter a porcentagem de conformidade dos materiais de construção a nível nacional. Você pega bloco cerâmico, que está entre os piores. Se você pegasse bloco cerâmico há dois anos atrás, mais ou menos, o número de conformidade dele é 25%. O que quer dizer esse número? Quer dizer que apenas 25% dos blocos cerâmicos avaliados estão em conformidade com as normas. Hoje, esse número está quase em 50%, o que ainda é muito absurdo. Ou seja, se você pegar, quer dizer que 50% dos blocos cerâmicos feitos dos avaliados estão em conformidade. Então, isso é muito complicado. Tem alguns materiais lá e fim. Matheus, vamos aproveitar esse gancho. Eu só quero falar um negócio. A construtora também, quando ela assina o contrato com a Caixa, ela é obrigada a assinar um documento dizendo que ela está andando de acordo com a norma de desempenho. A Caixa também, antigamente, ela exigia apenas dois seguros. Um seguro de risco de engenharia e um seguro de obra. O seguro de risco de engenharia era erro de projeto, bom, lençol freático, fundação, uma série de coisas. Erros de engenharia. O risco de obra é a obra pegou fogo, aconteceu um acidente, alguma coisa nesse sentido. A partir de um tempo para cá, a Caixa também começa a exigir um terceiro seguro, que é o seguro de pós-obra. porque o número que a gente utiliza hoje, o pós-obra é responsável por 1,5% do VGV do empreendimento. Então, se eu tenho um empreendimento de 10 milhões, significa que 150 mil vai para consertar problemas. Isso é um número médio. Obviamente, cada obra, cada maturidade operacional, cada empresa, cada cultura vai ser diferente. Isso consertar, né? Só que, se a gente pega ainda a vida útil durante a utilização do edifício, uma média que se tem é o seguinte, isso não é um dado que tem como ser 100% igual para todas as construções, mas uma média. Fica mais ou menos o seguinte, o custo, até chegar à edificação pronta, construída, é de mais ou menos 20%, se a gente considerar que de 0% a 100%, é 20%. O custo para operar manutenção e custos, enfim, de operação, utilização da edificação, é de 80%. Então, você está falando de um... A utilização é muito mais cara do que a construção. E a gente prioriza hoje, a grande maioria do Brasil, né? Prioriza o quê? Para o material mais barato, para construir. Só que não peça no futuro, não é um problema que vai ter. Matheus, vamos puxar um gancho já, até tem uma pergunta sobre isso, e encaixa isso que nós estamos falando sobre o PSQ. A gente ouve... É uma patologia bem comum, e não só na parede de concreto. Na parede de concreto, tem alguns cuidados, mas todo mundo fala sobre o tal do desplacamento cerâmico. Eu vou dar a minha opinião aqui, e eu gostaria que você complementasse. Vou falar em relação à parte da parede de concreto, e aí você fala de uma maneira geral. Primeiro, o primeiro ponto é esse. É um problema generalizado, e não é um problema só na parede de concreto. Primeiro ponto. Segundo ponto, a argamassa de boa qualidade faz total diferença. Faz total diferença, faz muita diferença. E aí entra nessa questão do PSQ que a gente está falando, porque a gente andando pelas regiões aí do Brasil, eu que ando muito, eu vejo o cara comprando argamassa do fabricante aqui da esquina, de um cara ali que abriu aquela fabriqueta de argamassa, que não tem ensaio. A galera costuma dizer que o cara ensacou areia, misturou com o cimento, te entregou ali, e etc. Então, há uma preocupação com a argamassa ser de qualidade. Não vou fazer propaganda, não vou falar marca, até porque eu já vi marcas famosas terem problemas. Já vi marcas famosas terem problemas, no mesmo grau de problema da fabriqueta de fundo de quintal. Isso também é preocupante. Ela tendo selo, vai garantir 100%? Não, mas ela vai garantir mais do que a outra situação. Então, eu recomendo que eles comprem em relação ao selo. Na parede de concreto, o primeiro ponto é que eu tenho uma superfície, falando aí especificamente de cerâmica de parede, nós estamos falando de cerâmica de parede, de revestimento de cerâmica de parede. Porque no piso vai ser igual a estrutura convencional, eu vou ter o contrapiso, o substrato vai ser o mesmo, então a patologia seria normal. Mas falando em relação à parede de concreto, primeiro que eu tenho uma superfície muito lisa. Eu tenho pouco atrito, pouca rugosidade. Eu tenho toda essa preocupação em relação a isso. Eu tenho desmoldante que ficou de resto da forma. Aí eu vou falar agora. Eu tenho duas coisas que eu tenho que preocupar. Se não tem o resto de desmoldante, e esses desmoldantes podem ser a base de óleo vegetal, a base de óleo mineral, eu tenho ali, se eu demorar muito para desformar, muitas vezes o desmoldante pula da forma para a parede. Porque ele ficou muito tempo ali, e aí a forma suou, e ele vai pular para lá. Não sei se é exatamente isso que acontece, mas eu acho que é isso. E também resquícios de cura química. Porque a gente usa muito cura química na parede de concreto, e ela cria uma película muito, muito fina, mas é uma vela. É uma vela. Então há essa preocupação. Então a minha recomendação, para quem vai fazer parede de concreto, vai fazer revestimento de cerâmica de parede, é que lixa essa parede. Primeira coisa. E não é uma lixa daquela com um disco de rebolo diamantado. É uma lixa dessas comuns, lixa d'água ali, 180, 220, sei lá. Vou passar a lixa ali e vou tirar essa rugosidade. Preferencialmente, preferencialmente que se faça uma ponte de aderência. Como que eu vou fazer essa ponte de aderência? Pode ser um chapisco rolado com uma cola ali, alguma coisa nesse sentido. Existe também uma evolução da cultura dos fornecedores, específico para a parede de concreto, que hoje eu já tenho uma cura química, depois eu vou até te mandar para você dar uma olhada. Uma cura química que ela mesmo cria a ponte de aderência. Então eu não vou me preocupar em retirar a cura química, porque ela criou a ponte de aderência para o revestimento cerâmico. Aí eu tenho os outros cuidados, né, Matheus? Que eu acho que você vai concordar comigo. Eu tenho que trabalhar a carga massa de boa qualidade, eu tenho que fazer a dupla camada, eu tenho que tirar o ar entre os cordões, eu tenho que tirar o ar, então eu vou assentar a placa ali, eu vou passar a desempenadeira na peça, eu vou criar os cordões. Eu vou passar na parede, vai criar os cordões. Eu vou assentar e vou fazer isso, para que eu consiga retirar o ar. Especificamente na peça cerâmica, eu vou olhar atrás, a maioria delas vem com uma goma branca. Essa goma branca vem da fábrica. É o engobe, né? Exato. E aí eu vou molhar essa peça, vou tirar isso para poder assentar. Então esses são os cuidados. Eu vou usar a argamassa correta para o local correto. Se eu entrar no site de todo o fabricante, tem lá qual é a argamassa específica para a parede de concreto. Não tem uma só específica, ela tem uma série de materiais, mas ela está lá escrita, eu também posso usar para a parede de concreto. No caso da parede, 99% dos casos a gente utiliza a argamassa C2. Então é a C2 podendo aplicar na parede de concreto. Fazendo isso, a diminuição de patologia eu acho que é grande. Exato. Falando só um pouquinho em alguns pontos importantes aí, até porque a gente recomenda para elementos estruturais, edificações também, que vai muito na linha, do que vai ser recomendado parede de concreto, preparo de superfície, que é fundamental o que você falou. Então nesse lixamento, a gente recomenda que o lixamento está com discos de baixa rotação, porque por outro lado, se você coloca alta rotação, você vai deixar aquela estrutura lisa demais, isso não é bom também. Além de posterior lavagem, para conseguir retirar o desmoldante dessa lavagem. E o pó também. Então essa lavagem é com a nossa VAP lá, então água pressurizada, não precisa passar produto nenhum. O ideal é até esfregar ali com uma vassoura de cerda mais dura, para literalmente tirar o pó e tirar tudo aquilo da superfície. Com relação à parede de concreto em específico, hoje o que é feito na parede de concreto para a parede, é suprimir a camada de embolso. Afinal você tem ali uma parede lisa, para aplicar um revestimento cerâmico. É preciso criar um atrito. É preciso criar uma superfície de atrito. Exato. O embolso tem uma função preponderante, se a gente for pensar no sistema convencional. O embolso é a camada, digamos, mais espessa do revestimento cerâmico. Então, digamos assim, é ele que vai absorver a bomba, a movimentação da estrutura para o revestimento, é ele que segura e assim por diante. Então você não teve isso. Então hoje, já existem produtos no mercado para se misturar as argamassas colantes, para se flexibilizar a argamassa colante. Então existem produtos poliméricos, aditivos já, que já vem com o nome para isso mesmo, que você mistura. Então o que você faz? Ao invés de colocar água na argamassa colante, você já mistura o produto. O produto é líquido. É um produto polimérico, então para flexibilizar a argamassa. Exatamente porque na parede de concreto você suprime a camada de embolso. O embolso não vai existir ali para aguentar esse rojão da movimentação. E aí entram os outros pontos que você colocou, que é a questão da dupla colagem, que é fundamental. Então quando a gente fala que por norma de dupla colagem, a 3754, que é a norma que fala sobre revestimento cerâmico de parede interna, ela coloca que dupla colagem tem que ser feita a partir de 900 cm², assim como para piso de acordo com a 3753. Para fachada, no geral não vai ser aplicada placa cerâmica em fachada de parede concreto, geralmente vai se optar por tratamento com pintura, textura e assim por diante. Para fachada, o que a norma pede de revestimento cerâmico? A dupla colagem é a partir de 400 cm². Só que além disso, o importante aqui, quando você tem dupla colagem, é o sentido dos cordões, que o Danilo estava falando. Então o Danilo fez aqui com os dedos em paralelo. E é exatamente isso. Por quê? Se você pega hoje as normas, 3753, 3754... Elas falam que tem que ser perpendicular, mas não, não faz assim, gente. Não faz mais assim. Por favor. Isso aí eu falo com toda segurança. Vá contra a norma nesse sentido. Por favor. É estar revisando. Exatamente. A 3755, que é a norma de fachada, ela já fala em cordão paralelo. A 3753 e a 3754 ainda trazem escrito cordão cruzado, só que elas estão em revisão e um dos pontos que está em mudança, com certeza já está decidido isso, é que vai mudar também a escrita para cordão paralelo. Então você, na verdade, não está indo contra a norma, porque ela vai mudar. Exatamente pelo que o Danilo falou. Então quando você tem aqui cordão cruzado, você fica com microvolções de ar entre os cordões. E aqui é um possível ponto de descolamento para aquele revestimento futuramente. Então isso é fundamental. E além disso, desmanchar os cordões, que é o arrasto que a gente fala. Fazer isso aqui. Isso, que a gente chama popularmente de DJ, né? Porque o DJ ele pega lá, fica aqui, né? O DJ é fazer o arrasto, para quebrar os cordões. Quebrar os cordões é fundamental. Então o processo de assentamento bem feito ajuda muito a evitar problemas de desplacamentos, não só nas paredes de concreto, mas como também qualquer outra aplicação. Eu também acho. Eu tive um caso agora, fui analisar, fui analisar, até postei nos meus stories aí, uma das obras que a gente presta na consultoria, mas lá eu cuido só da parte da parede. Eu cuido do gerenciamento, tanto da execução da fundação, parede e estucamento. Mas a gente teve lá desplacamento cerâmico em, sei lá, 90% dos casos. Aí eu fui olhar. Está aqui agora o Renato Saad, que acabou de mandar o Exatamente. Ele é um dos maiores especialistas em desplacamento cerâmico do Brasil. Então o Renato, ele trabalha hoje só com fachada. Renato, nós falamos... Renato, a gente falou uma besteira aqui, Renato? Eu estava aqui escutando. Renato, já falou exatamente. Então estamos na linha. Então, assim, é um problema hoje que a gente tem, não só em parede de concreto, mas de maneira geral, em várias outras aplicações. É um problema sistêmico. Não é só a execução que é responsável pelos problemas. É por isso que eu peguei o gancho do PSQ. Tem uma série de coisas aí, galera. Tem uma série de coisas. Começa lá no material correto, que você vai utilizar. E por isso hoje, fundamental, a 13755, que é a norma que foi revisada agora. Então cuidado para o pessoal não concluir. Não é a 15575, é a 13755, que é a norma que fala sobre projeto de revestimento de fachada e revestimento cerâmico. Ela foi revisada em novembro de 2017 e nela está escrito o seguinte. É obrigatório que a partir de novembro de 2017 qualquer edificação que tenha fachada e revestimento de cerâmico tenha projeto de fachada. Isso que eu ia falar agora. É um absurdo, né? Eu acho que isso é a mesma coisa para impermeabilização. Dificilmente eu chego numa obra de minha casa, minha vida. Dificilmente. Eu acho que 90% das vezes que tem projeto de impermeabilização ou que tem projeto de fachada. É um absurdo. É um absurdo. Significa que eu não sei o que está acontecendo. Exato. Não sabe. Não tem um escopo definido que vai ter que ser executado ali. O cara vai... E a impermeabilização principalmente, o problema da impermeabilização geralmente não dá na grande área impermeabilizada. É na dobra da manta que nem foi feita. É naquele cantinho. É no ralo. É no detalhe. É o detalhe que dá o problema. E faz o estrago. Tem algum cuidado específico em relação à impermeabilização por ser parede concreta? Eu sei a resposta, na minha opinião. Em relação à parede concreta ou convencional, eu acredito que não. Os sistemas de impermeabilização são os mesmos. O que eu vejo na maioria dos casos são, falando das edificações e não das áreas externas, falando das edificações, a gente vê argamassa polimérica, três demãos cruzadas com proteção dos ralos específicos nesses cantos. E a gente ainda protege toda a parede, não só aquele L ali ou só um pedacinho. No banheiro, por exemplo, eu recomendo que se impermeabilize aonde tiver cerâmica que a gente vai impermeabilizar. Aonde for molhado a gente vai impermeabilizar. Você tem alguma coisa em relação a isso para dizer? Ou é mais ou menos isso? Não tem diferença? Não tem. Acho que o fundamental aqui é que as pessoas têm que entender as aplicações dos impermeabilizantes em diferentes locais. Por quê? Você tem diferentes requisitos. Então, primeiro ponto, você tem sistemas rígidos e sistemas flexíveis. Então, você está falando argamassa polimérica para usar no banheiro. Só que, hipótese alguma, eu posso usar argamassa polimérica para impermeabilizar uma cobertura, porque é um sistema rígido. Embora os fabricantes definam lá como semi-flexível, ou é rígido, é flexível, meu amigo. Então, se não é flexível, ele é rígido. É, por isso que eu até falei assim, falando especificamente da edificação, porque cada lugar vai exigir uma... Exatamente isso. É claro. Exatamente isso. Pessoal, invistam em projetos. Invistam em projetos. A galera não sabe, Matheus, mas se eu chegar com o meu empreendimento do Minha Casa Minha Vida e chamar os três principais fabricantes de impermeabilizantes no Brasil, eles vão fazer o projeto para mim. Eles vão fazer o projeto de impermeabilização para mim. Ele vai mostrar qual é a melhor solução. Claro, ele está tentando vender o seu produto. Claro que está. Mas, meu, é um projeto que você não tinha. Você já entendeu que você vai ter o negócio ali. Eu vejo garagens e garagens com mega problemas. Garagem de edifício de Minha Casa Minha Vida que tem muita garagem que parece um shopping. Aí o cara está lá na dúvida. Poliureia, manta asfáltica. Como é que eu faço na quina dos pilares? Então, meu, falta conhecimento. Eu vivo falando que o problema da parede de concreto não é o custo da forma. Não é o custo da forma. Nunca foi. O problema da parede de concreto é a cultura de não ter conhecimento. Então, quase ninguém sabe que hoje, em vez de eu fazer 500 casas para ser viável, hoje, uma casa no alto padrão já é viável fazer na parede de concreto. E 15 casas do Minha Casa Minha Vida eu já consegui dar viabilidade. Então, a partir de 15 casas eu consegui dar viabilidade para o sistema. Então, mudou. O cenário mudou. Consequentemente, eu preciso capacitar mais pessoas porque é um mercado que vai abrir mais. E falando também sobre as... E aí vem as patologias da parede de concreto em si, né? Quanto mais pessoas conhecerem, menos problemas eu vou ter. Exato. Você tem que tocar aqui, pelo menos, daquilo que eu conheço, daquilo que eu já trabalhei com parede de concreto, né? Acho que hoje os principais problemas que se vê. Embora tenha melhorado muito alguns deles, por exemplo, o ninho de concretagem se melhorou muito. Era uma coisa que antes tinha muito. Era uma coisa absurda. Então, você mostra muito isso. Você mostra nas suas obras. Já vi várias fotos você colocando naquela foto da parede de concreto ali, bunda de neném. O negócio é mais liso do que uma parede pintada ali, quase que limpinho, né? Então, assim, é um problema se nos tomar cuidado com o ninho de concretagem, segregação ali, que a gente tem bicheira, a gente concreta é a mesma coisa, né? Depende da região. Já vou abrir um parênteses aqui do que você está falando. Acontece o seguinte, partir do princípio que eu preciso ter um bom adensamento, já que eu não vou vibrar a parede de concreto. Então, eu tenho lá 10 centímetros de espessura a parede, mais a armadura, mais as instalações embutidas. É impossível colocar o mangote, fazer esse concreto entrar e preencher todos os vazios homogeneamente e ainda entrar debaixo das janelas e etc. Fazer um adensamento que é abraçar de maneira uniforme e corretamente a armadura. Então, é impossível vibrar. Partindo desse princípio, eu preciso de um concreto que se autoadense. Comercialmente, no Brasil, nós não temos um concreto autoadensável de qualidade. Exatamente. A gente tem um concreto fluido no Brasil. A gente tem um concreto muito fluido que as características de adensamento deste concreto atendem o que eu preciso para a maioria dos casos para a parede de concreto. Mas ele não é, na sua maioria das vezes, um concreto autodensável. A concreteira pode até vender, mas ele não é um concreto autodensável. Isso também não significa que nós não temos capacidade para produzir bons concretos e até concretos bons autodensáveis no Brasil. A gente tem excelentes tecnólogos, uma excelente técnica, nós somos famosíssimos no mundo inteiro pela tecnologia do concreto. Mas, comercialmente, a galera não olha com esses olhos. Então, o primeiro ponto é garantir esse adensamento necessário. Para vocês terem ideia, pessoal, para a gente fazer um concreto autodensável, eu preciso de cinco ensaios. Cinco ensaios. É fácil eu fazer em uma fábrica, mais fácil, não é fácil. É mais fácil eu fazer em uma fábrica, um pré-moldado, algo do tipo. Mas no canteiro que eu tiro o slump e tiro o corpo de prova, é só dois tipos de ensaio, apenas um tipo de ensaio no estado fresco, não consigo. Mas eu tenho característica de adensamento. Aí os caras ficam olhando para mim e falam, bom, o que dá esse resultado, o que melhorou esse resultado de diminuir as bicheiras e os linhas de coquetagem, é exatamente ter melhorado a cadeia de fornecedores e aí as cadeias dos aditivos e a melhoria da tecnologia do traço. Então, isso é a resolução. Um ponto importantíssimo que todo mundo tem que entender é que cada região tem um traço específico em função dos insumos disponíveis ali na região e a combinação desses insumos com o seu cimento e com o seu aditivo. É o aditivo hiper, mega ou super plastificante que vai dar a trabalhabilidade desse concreto, vai deixar ele mais mole sem perder a resistência. Porque na teoria é o seguinte, para ele percorrer os espaços eu tenho que deixar ele mais mole, ou seja, tem que aumentar o slump. Para aumentar o slump eu vou colocar mais água, só que se eu colocar mais água eu vou diminuir a resistência. Então, eu tenho que respeitar uma relação água-cimento menor ou igual a 0,6 e chego num limite ali que eu coloco água mais e não adianta mais. Eu não posso colocar mais água e ele não chega na plasticidade ou na trabalhabilidade que a gente precisa. Então, vem a adição desses aditivos. A combinação de todos esses itens aí é importantíssima de região por região. E às vezes tem muita gente perdendo dinheiro, muita construtora perdendo dinheiro porque não entende sobre isso e a concreteira acaba falando esse concreto aqui é mais caro ou até por conta da relação da resistência inicial de desforma porque a boa prática Isso é fundamental. Porque a boa prática fala dos 3 MPAs os 3 MPAs com 12 de 12 a 24 horas vai depender do horário da desforma e a norma de parede concreto não fala disso mas a comunidade da construção fala o documento que se baseou a norma fala sobre isso a galera acha que é só colocar cimento então aí tem toda uma correlação de custo-benefício então a gente tem que pensar nisso também. Se você começa só a colocar cimento para respeitar isso aí por outro lado você já começa a ter um concreto que tende a retrair mais e se ele retrai mais ele vai dar fissura por retração tanto retração plástica que é a retração que acontece antes da pega quanto retração secagem que é a retração que acontece depois da pega então se tem muito cimento por um outro lado não é um fator bom a depender do caso por isso que a norma ainda fala a resistência máxima da parede concreto é 40 mpa não pode ter mais que isso meu nós já estamos falando de um elemento mega rígido aí mega rígido vai ter retração talvez o maior índice de fissuração em parede vou entrar nesse assunto já também porque nós conversamos pra caramba e a gente tem 13 minutos e a gente está com quase 100 pessoas mantendo no pico online aqui estou feliz pra caramba você tem um elemento mega rígido então isso vai ter muito cimento vai ter muito concreto então vai retrair mas o principal principal patologia de fissuração é da retração mas eu ainda antes de eu entrar na retração que eu vou explicar com mais calma vou conversar com você com mais calma eu tenho ainda a dilatação e aí vem de uma situação de projeto do projeto especificar corretamente até às vezes exagerar um pouquinho a mais do que a norma pede em função da geometria e da situação então eu vejo muito projeto sem junta de dilatação seja ela seca ou seja ela induzida e aí na parede concreta ele vai escolher a seção mais enfraquecida e vai fissurar ali tipo no eletroduto no tubo não sei o que lá ou no meio do vão ou bem bem simetricamente ali de dois metros e meio dois metros e meio a gente vai ver a norma fala paredes internas oito metros e paredes externas seis metros a uma junta de dilatação então isso é importante falando especificamente de edifícios térreo mais três que é bem comum então eu tenho um problema de fissuração no térreo mais elevado porque a fundação limita a movimentação então eu não consigo e obviamente que eu tenho um maior problema na cobertura porque ela tem ela tem mais contato com com tem mais área de contato com a variação de temperatura agora eu ainda tenho possibilidade de fissuração por movimentação mecânica essa movimentação mecânica pode a fundação mexeu alguma coisa que eu não tinha ou algum agente externo fiz a casa ali e vem um rolo compactador fazer a a pavimentação além das fissuras dos campos de concentração de campo você vai ter que tomar cuidado com as armaduras de campo de janela isso e também na disforma que na própria disforma eu posso dar a pancada falando especificamente da retração a gente tem três a gente tem a inicial que é essa que é quando a armadura não está servindo de nada o concreto não abraçou eu não tive início de pega mas eu tenho excesso de água ali e a reação do cimento aumentando a temperatura e nesse excesso de água ela vai querer sair então na parede de concreto a gente usa uma boa prática de usar uma fibra de polipropileno no mínimo 300 gramas de fibra de polipropileno por metro cúbico essa fibra não tem função nenhuma estrutural essa fibra é apenas para melhorar a coesão do traço naquele momento para poder expulsar a água ela não tem função estrutural pensem em vocês você tocou no ponto fundamental das fibras que são as microfibras que é exatamente essa que você está falando a de polipropileno a de nylon etc são microfibras as microfibras vão ajudar na retração então por exemplo hoje você pega até um piso de garagem de subsolo no geral ele não tem grandes solicitações de carga para justificar a armadura isso é verdade então hoje basicamente a armadura de um piso de garagem de subsolo ela acaba ajudando mais na retração do que em termos de carregamento então hoje é totalmente possível você eliminar a armadura de piso de garagem de subsolo e substituir por microfibra exatamente para ajudar nesse mesmo ponto de retração que eu estou falando é porque ele acaba o seguinte a norma não fala isso a norma meio que se lavou as mãos mas num documento que você baseou a norma ele falava como a armadura da parede também é tela igual no piso se eu colocar a fibra eu poderia diminuir um pouquinho a armadura então ele está falando aquela armadura que ajudaria a combater com pouca retração mas nesse momento ela não está valendo de nada porque o concreto ainda não abraçou a fibra faz o que? ele dá maior coesão e expulsa o excesso de água então para a retração inicial a gente utiliza a fibra eu ainda tenho uma retração intermediária que é a perda de volume dos cristais de cimento que é aquela retração autógena a murchadinha aquela murchadinha que a gente vê abre aquela fissurazinha isso vai dar mais na laje no radier dá também na parede dependendo da situação e aí você tem que analisar cada caso mas aí provavelmente a cura ajudaria muito nesse processo e se a abertura é muito grande talvez eu tenha que fazer um preenchimento com um epóxi alguma coisa nesse sentido eu tenho que me preocupar lembrar que cada caminhão betoneira por mais que ele seja dosado numa mesma central com o mesmo balanceiro eu tenho diferenças de tempo eu tenho diferenças de temperatura de agregado não só da areia mas da brita eu tenho diferenças da água eu tenho diferenças dessa relação então nunca é perfeito quando você escuta o pedreiro falar assim aquilo ali puxou muito rápido aquilo ali não sei o que então no mesmo radier com dois caminhões eu vou ter diferenças e ele dá aquela murchadinha essa retração aí cura muita cura ou cura química preferencialmente ou cura com água e depois eu tenho a retração tradicional que a gente conhece que é ao longo do tempo que é por perda de água ao longo do tempo e é a cura que vai ajudar não só a cura mas também aí então resumidamente fissura por conta de retração eu culpo três coisas o projeto que aí eu venho desde a da junta de dilatação mas o projeto de reforços das armaduras nos vão os respaldos e etc um bom traço alinhado com a minha região com uma grande quantidade de finos etc mas um bom traço importantíssimo é barato eu contratar um especialista para cuidar disso e obviamente que a a cura então é projeto cura e traço deu a fissura lá eu arrumei na pintura voltou que é o tradicional que a gente faz aqui eu tenho que resolver um desses três pontos ou os três ou dois dos três quase sempre não sei se você tem uma opinião diferente em relação a isso mas acho que é assim não é isso total total você tem que resolver nos próximos que vão vir ali porque senão vai dar o mesmo problema exatamente essa questão da retração é fundamental para qualquer estrutura de concreto na verdade principalmente aquelas que vão ter maiores volumes ainda isso torna pior tem até outros tipos de retração na verdade só que essas três que você falou são as principais então essa daí que você falou da diferença de volume ela acontece exatamente pelo quê? porque os produtos hidratados eles tem um volume menor do que os produtos iniciais então existe uma perda de diferença de volume mesmo por isso que acontece e o concreto ele vai exatamente retrair por quê? vai fissurar porque são induzidas sensões de tração nele e quando você pensa em primeiras idades que ele está em estado fresco ele não tem resistência de tração adequada para aguentar essa movimentação que está acontecendo nele então é exatamente por isso que ele fissura e isso vai acontecer então a gente tem que tomar os cuidados a microfibra é essencial para isso a cura é essencial para isso e assim por diante então para pisos de concreto também isso é muito comum e as microfibras ajudam muito porque se você pegar aqueles pisos polidos até de concreto o que acontece no geral você acabou de concretar ele você vai ter umas horas até passar a politriz que a gente chama lá o bambolê que ele não vai ver água ele não vai ver nada então é aí que esse momento até ele não ver a água que ele vai fissurar por retração e é por isso que a microfibra é fundamental também então a gente recomenda até para esse tipo de piso eu faço projeto de piso desse tipo é um teor de fibra até bem bem digamos assim seguro para não ter problema eu recomendo para esse tipo de piso 1.2 kg de fibra microfibra por metro cubo de concreto para não ter risco nenhum de fissuração então se o cara botar isso é risco zero não vai fissurar é um teor até elevado mas não fissura de jeito nenhum aí se você pegar em termos de custo dessa fibra é ínfimo e ainda mais substituindo por armadura nesse caso que eu substituo que é muita diferença se você trocar a malha pela fibra nesse caso e claro lembrando as pessoas tem que ficar de olho porque tem piso e piso eu não posso fazer isso num piso num atacadão por exemplo tem carregamento porque tem que ser armado é outra situação tem que ser armado tem que ter macrofibra que vai ser a fibra metálica que vai ter outra função com relação a retração é outros pontos eu estou vendo algumas construtoras já adotando no radier a substituição da armadura pela fibra de aço pela macrofibra também no radier na parede não na parede ainda não existe uma diretriz do Sinat que fala sobre fibra de vidro mas a MRV inclusive tentou tratar isso e não não chegou no acordo o aço ainda está um pouquinho mais barato mas eu acho que é um é um futuro próximo aí a substituição até porque o aço é uma commodity a gente depende muito da oscilação do preço do mercado e a fibra de vidro talvez acredito que não seja tanto assim a engenharia a engenheira Thaís Brandão está falando assim qual fibra? microfibra de polipropileno ou de nylon Thaís essa microfibra pode ser utilizada na retração na parede de concreto fibra de vidro também só que ela é mais cara é mais cara o que mais Matheus? tem 3 minutos vai acabar o tempo já falamos bastante coisa mas sempre tem mais então assim é isso na verdade vamos já para o fechamento senão a gente acaba recortado no meio sem poder dar tchau ao pessoal então assim gente se quem tiver mais perguntas pode mandar depois a gente responde e aí aproveitando aqui a oportunidade a gente está fazendo live todo dia eu tenho live amanhã eu tenho live depois de amanhã mas no sábado agora eu tenho programado uma live com um grande amigo meu nosso na verdade do Rodrigo também que é o Rodrigo Nunes do falei do Rodrigo não amigo do Danilo que é o Rodrigo Nunes que que a gente vai fazer uma live agora no sábado na verdade é uma aula vai ser de duas horas a estimativa que a gente tem até um pouco mais do que isso essa live vai ser pelo YouTube a gente vai falar de pós-obra manutenção assistência técnica para com foco identificações verticais de múltiplos pavimentos então duas horas da tarde nem soltei a divulgação quem está aqui na live está sabendo em primeira mão vou soltar isso aí amanhã excelente excelente vou pedir para o pessoal aqui tirar um print aqui e marcar a gente aí nos seus perfis que a gente vai republicar aí com o maior prazer tira um print e a gente vai republicar aqui Matheus muito obrigado obrigado pelo convite vamos marcar mais vezes é um assunto que acho que eu e você sentado aqui a gente fica um dia inteiro falando sobre é bom quando o tempo passa e a gente não percebe muito muito obrigado galera Matheus está com um excelente livro aí na área de patologias vão lá no perfil dele dê uma olhada comprem o livro vale a pena conhecimento nunca ocupa espaço obrigado mais uma vez viu Matheus valeu pessoal obrigado Danilo obrigado demais e outro ponto também só para não esquecer aqui dia 13 agora aproveitando vou fazer meu merchan verdade verdade dia 13 agora pessoal vou abrir uma condição especial eu estou lançando meu curso já não é novidade para ninguém já estou divulgando isso depois de muito tempo depois de tantos pedidos e também depois de ter foi difícil para fazer isso para parar é muita coisa por trás mas agora deu certo está viabilizado dia 13 eu vou soltar uma condição única e exclusiva só essa semana só para essa primeira turma é uma tonelada de materiais que eu preparei é muita aula é muito material e o preço vai estar muito bom é só para quem olhar lá eu vou disponibilizar essas condições pelo meu perfil então fica de olho ótimo excelente aproveita a oportunidade pessoal não deixa passar tá pessoal muito muito obrigado Matheus obrigado a gente se vê por aí valeu valeu abração abraço valeu pessoal tchau 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 Tchau.